Estela, Camiladão levanta, Thais agora sim, combinaram bem a jogada, vigésimo ponto para a equipe do Rio de Janeiro. Thais vai para o saque, a Fabela vem para a rede. 20 para o Rio, 20 para o Pinheiros. Primeiro set super equilibrado aqui no ginásio do Tijuca, bom saque da Thais, hein? Estela levantou, a bola ficou muito apertada na rede, a Joicinha tentou colocar no fundo de quadra, vigésimo primeiro ponto. A jogadora mais jovem da equipe, toma uma atitude diferente na hora de sacar, força o saque, quebra a recepção. Aquela jogada de primeiro tempo que vem virando com facilidade no Pinheiros, dessa vez não teve chance de acontecer. Erro da Joicinha em consequência do bom saque da Thais. E agora o Marcos pode ter. Tempo agora do técnico Marcos Kiviek do Pinheiros, 21 para o Rio, 20 para o Pinheiros. O que vem é que é um treinador que tem uma excelente visão do jogo. Já chamou a atenção da Estela para a necessidade de continuar mexendo no ataque, mas o que vem dando essa possibilidade é a recepção que na última jogada não funcionou. Vai sacar de novo a Thais, o Rio de novo na frente, 21 a 20. Estamos na reta de definição desse primeiro sete, olha que saque complicado. Marcinha não conseguiu passar, ela bateu na fita, 22 a 20. Ela não tem um temperamento muito fácil não, uma jogadora até complicada, jovem, madura, mas é o da senhora, essa menina Thais, hein. 1,95m de altura, personalidade e reverteu o quadro a favor da sua equipe no saque. Vai a Thaisa para o saque, 22 a 20. Sacou a bola funda ali, a Thais pegou. Estela levanta, Joicinha veio quente, defesa da Sassá. Bola que volta, Thais joga para o alto, Estela, bola colocada. Estava na mão da Renatinha e a Regiane, tentou fazer ali. Por baixo, olha, um toque na bola para jogar para o alto, mas a bola acabou escapulindo o vigésimo primeiro ponto para a equipe do Pinheiros. Que vai mexer, Juliana, número 16, está entrando agora justamente no lugar da Thais. Vai entrar no saque lá, Juliana. Vai tentar novamente o Kivek, uma jogadora que força o saque e reforça o seu fundo de campo. 22 a 21. Levantamento para a Regiane. Deu defesa com a Juliana, hein? Estela levanta. Olha o duplo armado, Fabiana tocou na bola e ela cai do lado do Rio, o vigésimo segundo ponto. É a ponta da Juliana e do Kivek, né? Que depois de ter feito uma substituição com a entrada da Marcinha aqui, a Roussac entrou a uma recepção. Ele foi teimoso no bom sentido, lançou uma jogadora com as mesmas funções e agora deu certo. Juliana de novo, 22 a 22. Passa da Sassá complicado, levantamento de manchete, a bola bateu ali no bloqueio, volta. A Dani Oliveira para levantar essa bola, Joicinha, deu defesa com a Fabiana diagonal. Camila Adão levanta a Regiane, a bola está boa para o bloqueio da Dani Oliveira. Ficou espetadíssima a bola. A Regiane encarou, a bola voltou, ponto para a equipe do Pinheiros, 23 a 22. E o Bernardinho pede mais um tempo. Ficou espetadíssima a bola. Olha, impressionante o trabalho do bloqueio da Dani Oliveira. A gente está aqui, que era uma central, que tem 1,83. O alcance dela nesse último bloqueio duplo foi impressionante. Ela tem braço comprido, sai bastante do chão, tem um excelente tempo de bola. Qualidades importantíssimas para uma bloqueadora. Saque da Juliana de novo, passe da Sassá. Camila Adão levanta a bola com a Renatinha. Voltou, Dani Oliveira sensacional. Fechou a porta, junto ali com a Joicinha, no duplo. Foi a Joicinha que fechou a porta. A Dani veio junto ali, mas foi a Joicinha que fechou a porta. 24, 22 e é ponto do 7 para o Pinheiros. Saque da Juliana. Sassá. Camila levanta a Fabiana. Tentativa da Arlene não deu. Todo mundo foi atrás. Olha só, o time todo são de quadra. 24, 23. Bernardinho vai mexer. Então da Monique, número 15, no lugar da Camila Adão. E a Dani Lins, número 4, no lugar da Renatinha. Faz a inversão do 5 e 1, coloca a levantadora no fundo, coloca mais um atacante na rede. Essa rede estava ruim para virar. Ele faz aí essa modificação com 23 a 24. O Pinheiros tem o ponto do 7. Dani Lins vai para o saque. Basta a Juliana. Estela levanta com a Dani Oliveira. Fim de papo no primeiro set deu Pinheiros. 25 a 23. Ouro saque sem medo de errar. O Rio de Janeiro com muita dificuldade para virar as bolas. Sem o passe na mão. Acabaram as bolas do primeiro tempo com a Fabiana e com a Taísa. Vai a joicinha de novo para o saque. 18 a 11. Olha a bola tocando na fita. Fabi. Fabiana no bloqueio da Flávia. Sensacional. Décimo nono ponto. Há muito tempo que eu não me lembro do Rio de Janeiro. Marcar 11 pontos aí no jogo. 7 pontos da Flávia já. São 2 de bloqueio e 5 de ataque. A ponteira vem fazendo uma grande partida. Joicinha de novo no saque. Hum, sacou mal agora a Joicinha. O que vem que falou para ela? Tudo bem, tudo bem. Ela está com margem. Ela tentou buscar um tiro ali na linha. Forçou o máximo. Ela pegou mal na mão. E quase pegou o baixo da rede. Mas ela está muito à vontade no jogo. É o grande nome da partida até o momento. Aí a Fabiana vai para o saque. Passa da Flávia. Ela atacou a bola e a Thais a bloqueou bem agora. Décimo terceiro ponto para o Rio. Foi a Dani Lins, né? Com a mão esquerda, a mão de dentro. Dani Lins entrou. Mais uma boa atitude dentro do campo. É uma oportunidade excelente para ela reverter a situação dela no grupo. Fabiana sacando. Passe da Arlene. Estela com a Ângela Moraes. Você viu que ela bateu, inclusive, já na descida. E a Fabiana não acompanhou o movimento. E a Sassá voou. Foi pelo que a antena até tirou as mãos. Totalmente desequilibrada. Mais um bom trabalho da Estela, hein, Sérgio Maurício? Maravilhoso. 20º ponto para a equipe do Pinheiros. E vai sacar a Flávia. Com boas passagens pelo saque a Flávia. Sassá. Dani Lins levanta. Sassá vem atacar essa bola dentro. Bem no fundo de quadro. É bom o ataque da Sassá agora. Todo mundo preocupado com a Thais. Praticamente em bloqueio duplo na primeira bola. E a Sassá se aproveitou disso. Vai sacar Dani Lins. 20 a 14. O Pinheiros tem 6 de vantagem. Passou bem a Thais. Vem atacar essa bola Thais. De entrada de rede. Que bola da Thais. Deu até rede ali com a Monique e a Thaisa. 21º ponto para a equipe do Pinheiros. Que está 4 de fazer. Um 2 a 0 no ginásio do Tijuca. Ângela Moraes. Fabinho passa. Dani levanta. Bola de tempo. Ângela Moraes. Thais. Vem a Joicinha do meio fundo. Ataca essa bola. Estela recolhe próxima da rede. Dani Oliveira de Manchante para trás. Thais de forma inteligente. No fundo a cobertura foi da Michele. Bom ataque agora da Monique. Atacando para pontuar para o Rio de Janeiro. Para marcar o 15º ponto. As alterações do Bernadinho. Elas deram certo em termos. Nem parte. Mas o Rio não consegue pontuar para buscar a diferença. Flávia. Estela com a Tânia Oliveira. A bola raspou no bloqueio. 22º ponto. Em compensação. O time do Marcos Kivek joga solto. O saque do Rio de Janeiro não entra. Estela tem o passo na mão o tempo inteiro. E inteligentemente ela trabalha jogadas de velocidade em cima das jogadoras menores do bloqueio. Ao invés de empinar. Geralmente as equipes têm essa tendência. Ela põe a bola em cima da levantadora mais baixa. Empinada na ponta. Mas o mais difícil é a jogadora mais baixa chegar na jogada de velocidade. É o que está fazendo a equipe do Pinheiros. Que bom ataque da Monique. Lá pela saída de rede. 16º ponto. 22 a 16. Pinheiros a 3 pontos de fazer 2 a 0 no jogo. Mas de novo a Thaís é para o saque. O que é que tem sacado melhor pela equipe do Rio de Janeiro? Passa da Flávia. Levantamento para trás. A Thaís só largou. Cobertura da Sassá. Dani Lins com a Monique. Ficou abafada. Cobertura perfeita da Thaís. Levantamento. Entrada de rede. Joicinha. Thaís a tentou defender como uma goleira. A bola espalmada. Saiu. 23º ponto. Levantamento ficou baixo da Dani Lins no contra-ataque. Monique foi obrigado a largar. E mais uma vez a principal pontuadora da partinha. Joicinha coloca no chão e marca seu 12º ponto no jogo. Karen. Entrou a Juliana. Número 16 para o saque no lugar da Thaís. 23 a 16. Juliana sacou. Bola dentro. Bola dentro no golpe de vista da Michele. 24º ace Marco Freitas. E o Marcos de Vieques comemorou como se ele tivesse sacado. Afinal de contas o mérito é todo dele que novamente coloca a Juliana e dá certo. Outra vez Juliana. Outro saque ali para cima da Michele. A bola só largada. Buscou a Dani Oliveira. Flávia só fez passar. Bola de graça. Mão da Dani Lins. Fabiana levanta. Com a Monique. O bloqueio funciona. O fim de papo. Em 22 minutos. 25 para o Pinheiros. 16 para o Rio. O Pinheiros faz 2 a 0 no jogo.